Olá, sou o Wilson Rossini, DPO, e hoje vamos abordar um tema fundamental, a segurança da informação no uso de fotocopiadoras. As máquinas de impressão de documentos devem ser usadas com responsabilidade, limitando-se a atividades estritamente necessárias. Recomendamos priorizar o tratamento de dados eletronicamente sempre que possível, usando a impressão apenas quando precisamos de assinaturas ou carimbos físicos. Além disso, lembrem-se da sustentabilidade ambiental ao evitar impressões desnecessárias. Caso seja necessário imprimir dados pessoais, adotem medidas de segurança para garantir o acesso restrito a informações confidenciais. Impressões devem ser feitas nos departamentos ou na impressora mais próxima. E lembrem-se de retirar os documentos imediatamente após a impressão. Por fim, documentos que cumpriram sua finalidade devem ser adequadamente descartados, seja por desfragmentação ou destruição adequada. A segurança da informação é responsabilidade de todos nós. Vamos proteger nossos dados pessoais e informações sensíveis. Música Vamos lá.